Faltam poucos dias para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Pensando nisso, os coordenadores e bolsistas do PIBID realizaram mais um aulão preparatório para estudantes de escolas públicas. No fim de semana dos dias 5 e 6 de novembro, mais de 8,6 milhões de candidatos farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nessa reta final, é comum as escolas realizarem aulões. Hoje, estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Polivalente, professor Gueni Prates, assistiram um aulão com os acadêmicos do curso de História da PUC Goiás. A atividade faz parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, da PUC Goiás. Esse convênio que reúne o governo federal, o PUC e escolas estaduais, possibilita ele ter esse momento de poder vivenciar na prática o que ele tem dentro da universidade. E ele passa a ter uma experiência maior e sai pronto para o mercado de trabalho, porque ele vai ter uma experiência, ele vai vivenciar o dia a dia da unidade escolar. Os estudantes do colégio assistiram às aulas bem atentos e gostaram do método de ensino dos acadêmicos da PUC Goiás. É uma aula diferente da tradicional, a pessoa se envolve, mas é muito importante. Isso envolve bastante o aluno, o que faz o aprendizado ser bem maior. E os futuros professores sabem da importância de colocar em prática o que aprendem na universidade. O estágio curricular mesmo, ele já é muito interessante, já coloca a gente em contato com a escola e tudo mais. Mas a experiência do PIBID, ela é muito mais ampla, porque a gente tem a oportunidade de criar e desenvolver projetos dentro da escola que realmente podem atingir os alunos. A gente não fica tanto na questão da observação de sala de aula, a gente realmente pode praticar mais, a gente tem um contato mais intenso com as turmas, a gente pode realmente participar desse cotidiano, dessa vivência totalmente diferente que é a de uma sala de aula de uma escola mesmo.